É bonita. Segura aqui o quadril. Então aqui ela estava sentindo mais dor, mais tensão nessa região. Então a gente vai aplicar primeiro o aparelho de eletro, que vai ajudar a trabalhar com alongamento, relaxamento. Primeiro esse processo aqui. Primeiro aqui. Nesse caso aqui sim. Que aparelho é esse? Aqui é o TENX. E a partir daqui ela sai daqui e vai fazer alongamento para o lado de cá. Isso, ou a massoterapia. Ou a massoterapia. Depende de como vai o andar. Quando elas chegam aqui durante as manhãs para fazer o tratamento, como que é? É feita uma avaliação? Ela já vem com essa avaliação? Como que você analisa com cada paciente? O primeiro dia a gente faz a avaliação. E aí no decorrer a gente já faz os objetivos, define o tratamento que vai ser feito, porque cada um tem uma necessidade. Mas cada dia que elas chegam é um dia. Então é por isso que eu pergunto como é que está, qual que é a dor, está com dor hoje, qual que é a queixa. Então dependendo de como elas vêm no dia, a gente vai definir o que vai ser feito com elas. Não é todos os dias, não tem um cronograma exato, né? Não, não tem uma receita pronta. E quantos pacientes você atende por dia aqui? Aqui eu atendo na segunda-feira, o dia todo e na quarta de manhã, mas é em média uns 20, 25 pacientes. Bastante, gente. Quanto tempo ela precisa ficar aqui? Aqui ela vai ficar 15 minutos, de 15 a 20. 15 a 20 minutos. E deste lado aqui, o que é que está acontecendo? Lá, dona Cleusa, deixa eu só posicionar aqui essa moça. Me diga quanto você estiver sentindo. Sentiu? Posso aumentar um pouquinho? Indica quando estiver bom. Está em um lado só, né? Só um lado. Agora o outro. Vou pegar aqui o pescoço. Olha lá na frente, tá? Isso, alonga bem aqui. Que movimento é esse, Luik? Por que ela é importante? Então a Cleusa hoje, ela chegou com essa dor de cabeça, também dor na cervical. Então aqui a gente já começa o alongamento. Porque ela tem uma limitação nessa região, conta até 20 trocas de lado, tá? Ela tem uma limitação nessa região, então a gente está buscando esse alívio, para que ela tenha mais mobilidade nessa articulação. E por que a bola? Ela não pode fazer na cadeira? Porque a bola vai dar mais instabilidade para ela e vai favorecer o posicionamento. Porque na cadeira ela poderia encostar as costas e aí a gente perde o alinhamento da postura. Olha só. E aqui na parede agora? Aqui é alongamento também. Vira a tua mão para cá. Vai fazendo outra? Sim. Tá, então essa mão vai aqui e vira lá. A dona Cleusa, ela também é uma paciente de mastectomia radical. Então ela tem essa parte do peitoral com encurtamento da musculatura. E isso faz com que ela tenha dores, faz com que ela tenha dificuldade de mexer os braços. Ela já tem mais uma postura assim, mais encurvada. Então a gente faz os alongamentos aqui para abrir o peito dela, abrir essa musculatura. Né, dona Cleusa? E depois de todo esse alongamento, qual que é a próxima etapa delas? É, como eu te falei, tudo é muito adaptável ao momento delas, né? Se ainda continuar com dor, a gente vai aplicar alguma técnica de analgesia. Que aí a gente vai definir, né? Eu e a equipe, como que a gente vai finalizar esse tratamento. Tá certo. Mas por hoje, neste momento, seria o alongamento mesmo, então? O alongamento, aí a gente também trabalha com técnicas de terapia manual para promover o relaxamento. Ou eu posso fazer, troco ela, né? Tiro a paciente que está no aparelho, coloco para fazer o exercício e coloco a dona Cleusa no aparelho, que também vai dar uma, vai promover uma analgesia. E em média, quantos minutos dura isso? Não tem um... De 30 a 40 minutos. Cada paciente tem uma necessidade única e exclusiva, né? E cada paciente responde o tratamento de uma forma. Então a gente não pode esperar que a resposta de um seja a mesma resposta do outro. Então a gente entende essa individualidade e trabalha dentro dos objetivos, respeitando a individualidade de cada um. Mas aqui a gente recebe paciente no pré-operatório, já se preparando para fazer essa cirurgia. A gente recebe no pós-operatório imediato. Então, ali, saiu da cirurgia, a gente já trabalha com técnicas para auxiliar na cicatrização, acelerar esse processo. E também no pós-operatório tardio, os pacientes que precisaram fazer cirurgia. Mas também pacientes que estão em tratamento da químio, da rádio e ainda não passaram pelo processo da cirurgia, a gente atende também. Isso que é importante, né? E traz uma qualidade de vida para elas? Traz. Traz, sim, muita qualidade de vida. Dá muita diferença no como elas passam por esse processo. Elas vão passar pelo tratamento da mesma forma. Mas quando a gente atende na fisioterapia, elas têm um conforto, uma melhora da qualidade de vida delas bem significativa. E isso resulta também lá na frente. Depois do processo da quimioterapia, geralmente debilita muito, a pessoa fica muito cansada. Então, quando a gente entra com a fisioterapia junto, ela consegue voltar, digamos assim, ao normal, de antes do tratamento, com uma rapidez bem mais, assim, perceptível. Considerável, olha. Que interessante, né? Quando você fala na fisioterapia, o que que entra nessa fisioterapia aqui, para o tratamento adequado para elas? Aqui a gente trabalha toda a parte de exercícios, essa parte da fisioterapia convencional. Não tem, assim, uma técnica mais profunda, mais especializada de exercícios, mas é a reabilitação convencional mesmo. Que a gente trabalha a eletroterapia, a cinesioterapia, que são esses exercícios, e a massoterapia, que daí quando a gente trabalha com terapias manuais. Quanto tempo aqui no Gama desempenhando esse serviço? Eu estou no Gama há 12 anos. Desde que inaugurou, eu estou aqui. Muitos pacientes passaram pelas suas mãos, né? Muitas. Muitas histórias. Muito aprendizado. Aprendi muito aqui. É uma troca no dia a dia? É. E a gente espera, eu espero, ansiosa pela segunda-feira, não é, dona Cleusa, só para... A gente espera, ansiosa, segunda-feira, né? Sim. Para vir aqui fazer exercício, é uma das coisas que elas fazem, mas se divertir é muito mais. É muito mais. Tem esse momentinho aqui, mas a diversão... E todo mundo espera com muita alegria por esse momento, né? Mas eu devia ter vindo aqui um dia que eu estivesse gravando para ver como é que eu sou quietinha. Como que ela é quietinha, é isso mesmo, Lu? Ela é quietinha, é comportada mesmo, a tua paciente? Ela é, dona Cleusa, é muito comportada, né, dona Cleusa? Ah, é? Quem não conhece, que conta. É uma alegria, sim, então. Só tem um apelido aí que colocaram no link aí. Qual tem um apelido? Qual que é, dona Cleusa? Falou. Falou, porque ela fala muito. Ela fala bastante? Falou. Falou um pouquinho. É bastante falante. Eu vou falar para comentar um pouquinho. Dá? E é assim, né, Lu? Conforme a necessidade delas também, eu percebi agora que elas vão te auxiliando no atendimento também. Agora eu não sei qual que é o lado. O outro. Pode. Pega o dedão junto aqui. Lu, agora com todo o tratamento, né, a gente fala que tem essas possibilidades que auxiliam, mas é importante a gente falar que o diagnóstico precoce, a consulta, a rotina, sempre é muito importante, né? Sim. Quanto antes for descoberta a doença, mais rápido é o processo do tratamento, né? Então, é muito importante o diagnóstico precoce, essas campanhas, né, de conscientização e de prevenção. É muito importante a participação de todos, porque muitas pessoas já descobriram o câncer nessas ações. E aí, como estava um estágio bem inicial, foi muito mais rápido, né, do que se tivesse avançado. Isso que é importante, né? Porque tem aqui o Outubro Rosa que chama a atenção da sociedade, especialmente das mulheres, porque essa campanha para conscientizar e reforçar, né, desse diagnóstico precoce que é preciso. Mas é o ano todo. Exatamente. Isso, conta até 30 e troca. É o ano todo. Mas a gente tem esse mês, né, onde quando é muito falado, as pessoas acabam aflorando essa consciência, né? Eu tive um caso de uma conhecida, em que, acho que, acho que, isso, que o marido dela assistiu a novela, e aí na novela estavam falando sobre isso e ele incentivou ela, falou, você faz o autoexame? Ela falou, não, nunca fiz, então vamos fazer. E aí descobriram que ela estava com câncer. Olha só. Através de uma campanha na televisão. É importante, né? Por isso que é importante prestar atenção, se monitorar, né? Que vai que ela, nesse momento, deixa passar mais alguns meses, seria irreversível. Sim. Seria muito mais difícil. Muito mais difícil. E esse processo aqui, qual que é agora, Lu? Aqui a gente está trabalhando alongamento com a dona Cleusa. A gente trabalha, mesmo que a queixa dela, a gente observou que era no peito, geralmente a gente trabalha os pacientes de uma forma global. Que bacana. Pode fazer mais uma? Mais uma do outro lado. Isso. Agora, hoje, segunda-feira, numa segunda-feira, né? Todo esse processo, elas retornam na segunda-feira novamente? Na quarta. Na quarta-feira. Com o mesmo, com a demanda daí surgida na quarta-feira. Que bacana. É gratificante esse trabalho? Muito. Você falou, né, dessa troca de experiências, essa conversa, o aprendizado. Muito. Eu sempre digo que quem estiver triste, venha pra cá. Porque aqui a gente sai feliz. O tempo todo sorrindo, né? Uhum. Uma dá força pra outra. Exatamente. Muitas vezes a gente chega aqui, né, aborrecido com alguma coisa. E aqui a gente encontra a força pra superar as nossas lutas. Porque cada uma tem uma luta aqui dentro, né? Independente se é contra qualquer tipo de doença ou uma luta familiar, pessoal. Todo mundo tem as suas lutas. E aqui a gente encontra essa troca. É uma rede de apoio mesmo, onde a gente também recebe muito delas. Um pouco, a gente até dá pouco perto do quanto que a gente recebe delas. Isso aí é todo mundo fortalecido, né? Sim. Que bacana. Lu, assim, a gente fica imensamente grato por sua participação aqui conosco no quadro Mosaico do TV Total, que é isso que a gente queria trazer, né? Dessas possibilidades, pra você poder levar também esse processo, esse momento de uma forma mais leve, com um acompanhamento e sabendo que é possível, né? E reforçando da importância de você procurar um profissional, de fazer um diagnóstico. Essa é a mensagem. Obrigada pela participação, tá? Obrigada a vocês. Que bom, então, que você veio conosco aqui no TV Total. Uma mensagem pras mulheres? O que eu quero deixar de mensagem pras mulheres é que se cuidem, né? No seu corpo, se conheçam, prestem atenção nessas campanhas de prevenção, mantenham seus exames em dia, que isso faz muito positivo na hora de um diagnóstico precoce. E quem quiser participar como voluntário aqui no Gama, que sinta-se convidado pra vir conhecer a nossa estrutura, né? Conhecer nossos serviços. E vem passar um dia aqui com a gente, que toda a comunidade é bem-vinda aqui. Que aqui, a gente sabe, né? É um trabalho de excelência. É muito humano. Muito humanizado tudo, né? Então, fica esse convite pra você de casa. E assim, nós fechamos, né? O quadro mosaico deste mês de outubro, trazendo esse trabalho fundamental aqui da casa, de apoio, o Gama, o trabalho da Lua aqui também, que apresentou pra nós um pouquinho dos benefícios da fisioterapia neste processo. Semana que vem a gente volta com outro assunto aqui no Mosaico. Música Música Música